Morena do Mar Os peixinhos do mar, morena Pra te enfeitar, eu trouxe as coxinhas do mar As estrelas do céu, morena As estrelas do mar, ai As pratas e os ouros de Emanjá Morena do mar, oi Morena do mar, sou eu que acabei de chegar Morena do mar, eu disse que ia voltar Ah, eu disse que ia chegar Cheguei Pra te agradar, ai Eu trouxe os peixinhos do mar, morena Pra te enfeitar, eu trouxe as coxinhas do mar As estrelas do céu, morena As estrelas do mar, ai As pratas e os ouros de Emanjá Ai, as pratas e os ouros de Emanjá Amém 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 Amém